Olá amigos, hoje vamos dar uma examinada no vídeo do nosso amigo Marco Beatriz. Bom, aqui eu comecei por dar uma olhada nos objetos periféricos, isolei cada um, mesmo sabendo que tem pássaros no local, o primeiro vem da esquerda para a direita, eu achei muito rápido para pássaro, mas aqui no slow ficou aparente que ele está em movimento de asas, então não há o que, depois da direita para a esquerda também vários pássaros, passam por baixo do objeto em análise e desaparecem. Nesse momento não tem nada no céu, neste frame que eu isolei, no frame seguinte já aparece um pequeno ponto, eu achei estranho, dei uma trabalhada para tentar definir e não foi possível, só que depois de ver e rever várias vezes, constatei que os objetos que aparecem agora à direita, é uma sequência desse, ou seja, embora não me pareça, são pássaros novamente que por alguma razão ficou meio acobertado ali, talvez tenha alguma bruma. coisa, então vamos ao objeto principal, aqui buscando por melhores momentos em câmera lenta e com os filtros, desde o principio eu suspeitei que não fosse reflexo, mas eu tinha que achar uma maneira de demonstrar isso, esse objeto está circulando em torno do seu próprio eixo, e aqui como eu suspeitava, não se trata de reflexo, ele está expelindo objetos menores, ou seja, é uma sorte muito grande capturar um momento desses. Esse trabalho aqui está feito sob o momento principal em que ele libera onde ficou mais nítido, mas na sequência ele não foi possível definir bem, mas ele continua liberando outros objetos, então não é característico de nada que eu conheça, portanto temos aí um legítimo a gente. Tchau. 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 Tchau.